PC Show Informática, pronta entrega pra você e olha, o estoque é esse que você tá vendo aí, porque é pronta entrega mesmo. O PC Show Informática era uma distribuidora que agora vende no varejo, Cadu. Isso, porque o som do final. Então nós estamos provando que nós temos pronta entrega mesmo. É pra vir buscar e levar no ato. É pra vir buscar na hora, na hora. A financeira aprova em 20 minutos, meia hora e leva no computador. Pode comprar 100 entradas. Se quiser, com a entrada pra daqui a... 60 dias. Tudo pronta entrega. As impressoras, os scanners, o que você precisar, pronta entrega e exemplo de preço aí, Cadu. É um Pentium 3 866 com 128 memória de RAM, HD de 20, monitor de 15, Samsung, tá? R$ 1.649,00 a vista ou... 0 mais 24 de R$ 111,00. Uma primeira pra 60 dias. 60 dias, isso. Tem também pronta entrega no K6 II 500 com 64 megas de memória RAM, HD de 10 e monitor de 14 polegadas. Isso, essa máquina é R$ 1.159,00 a vista ou 0 mais 24, R$ 79,00. E olha, qual a garantia aqui da PC Show Informática pra você? Assim, nos primeiros 10 dias, se a sua máquina apresentar qualquer defeito no hardware, o que vocês fazem? A gente vai trocar a máquina pro cliente sem discussão. No ato? No ato. Só problema de software que não, mas hardware, qualquer problema de peça é trocado na hora. Vocês nem conversam? Nem conversam, só trocam. Mas as máquinas com garantia sempre? Com garantia de um ano. Agora, mais ó, se você tá comprando aí uma máquina pronta entrega, você pode levar um pacote também com impressora Xerox. Essa é a C8, o mais estabilizador e o Windows Millennium. Quanto por mês há mais na prestação? R$ 33,20. Quase nada. Aí você leva o pacote prontinho também. PC Show Informática, aqui na rua Alvarenga 1507, no Butantan, pertinho do portão da USP. Telefone é? 30, 31, 8, 1, 8, 1. Tudo é pronta entrega, pode vir buscar. Vem.